De iniciativa do senador-astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo e apoiada por 31 senadores, a proposta de emenda à Constituição obriga a União a aumentar a cada ano, de forma gradual, a aplicação em ciência, tecnologia e inovação, até atingir em 2033 o mínimo de 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza econômica do país. Atualmente, o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento cerca de 1,2% do PIB, segundo o Banco Mundial e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Este índice passa de 4% em Israel e Coreia do Sul e mais de 2% na China, Alemanha e Austrália. O senador ressaltou que a priorização da pesquisa científica gera novas tecnologias que melhoram a produtividade e incrementam a economia, promovendo o desenvolvimento do país. Qual a importância disso? Isso é importante porque, se você olhar todos os países desenvolvidos, o que eles têm em comum? Investimento adequado e constante em ciência, tecnologia e inovação. E o Brasil investe pouco mais de 1%. A proposta está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A proposta está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.